Astrologia Ligada a nossa vida tipo física Que mexe com manias e maliciados Enche de desafios faz pensar Desde o princípio É só na tentativa Tipo meio de curioso compulsivo Sem entradas nem saídas Algo puro construtivo Pra criar, só pra criar Palavra-chave do argumento Às vezes é só uma, não tem duas Isso mesmo, lamento ilundi-lo Consumindo com instrumentos artificiais A plasticidade da cidade Vem em caixas de madeira ou de metal Atravessando oceanos Por cima temos água Por baixo muitos planos causam danos Abalando cardunes e colônias de corais E digo mais Seus planos vêm em dutos Que atravessam centenas de viadutos Causam caos Nossa sociedade está coberta de razão No universo paralelo Estruturas corroídas, abaladas pela ira Certamente elas estão dizendo não Eu digo não Astrologia Ligada a nossa vida Tipo física Que mexe com manias e maliciais Enche de desafios faz pensar Desde o princípio É só na tentativa Tipo meio de curioso compulsivo Sem entradas nem saídas Algo puro construtivo Só pra criar Um retrato falado por ser roto Um crime que não tem corpo Sentença sem veredito e o réu Pobre planeta sentimos Caiu na mão do sistema Que é letal em sua destruição Metaforicamente Temperatura global O aquecimento da esfera População desespera Cinquenta e sete pesquisas Em uma única célula Nada encontram apenas Só aceleram nossa destruição Só o ovo cresce no escuro Apenas ratos conhecem o nosso lixo por baixo Enquanto eles acabam com o mundo Eles Minoria a parte Politizados e esclarecidos Nós Os ratos do lixo Aquele sujo A quem me refiro Os colocam no esquema o mundo Na sequela Sob quarentena Lei marcial Disciplina Fé real Astrologia Ligada a nossa vida Tipo física Que mexe com manias E maliciais Enche de Deus Aqui no sul Tchau Tchau